Olá queridos, graças e paz em Cristo Jesus, muito bom estar com você nesse dia e eu quero compartilhar uma palavra para estar abençoando a sua vida, a sua casa que está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 32, que diz assim Esse que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa E me deixarei sozinho, e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo E tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo Nós estamos aqui, diante das últimas palavras de Jesus, para os discípulos Que vão anteceder o período do Calvário, o período da cruz, o período do julgamento Aquele período que Jesus vai ser levado para Caifás, para Herodes Todo mundo conhece a história E o capítulo 16 de João vai falar a respeito do último diálogo que Jesus vai ter com seus discípulos Esse diálogo aqui é até mesmo antes do período do Getsemane É até mesmo perto do período da última ceia Jesus vai falar de algumas coisas que vão acontecer para os seus discípulos Para que os discípulos não se assustem com as cenas que eles irão ver Jesus começa a falar algumas coisas que vão acontecer Profetizar o que vai acontecer E vai também, ao final desse diálogo, orar com seus discípulos Jesus vai orar por eles Pedindo que o Pai os proteja, os fortaleça Os dê força Para suportar o momento que está por vir Depois de Jesus orar para os discípulos Jesus vai orar pelos novos cristãos Pelos novos crentes Jesus vai orar para que o Senhor fortaleça aqueles que vão passar A professar a fé nele, através do Cristo Isso tudo está incluído em João 16, o 17 Que está tudo dentro do mesmo contexto A questão está aqui na palavra Quando Jesus termina o diálogo Antes ainda de começar a orar pelos discípulos Quando ele diz assim Vós serão dispersos Está chegando a hora E já se aproxima Que vós sereis dispersos Jesus está dizendo aqui para os discípulos O que acontecerão O que vai acontecer com eles Quando Jesus ser julgado E quando o próprio Cristo ser levado Na cruz do Calvário Os discípulos ficarão dispersos Cada um irá para a sua casa Talvez pelo medo Pela insegurança Pelo desespero Talvez pelo descontrole que vai aparecer no momento Eles ficarão dispersos E cada um irá procurar a sua própria casa E cada um irá procurar a sua própria casa De alguma forma tentando ter segurança Tentando fugir daquela situação E Jesus está aqui Jesus está aqui dizendo algumas coisas que irão acontecer Jesus vai dizer que o mundo irá aborrecer os discípulos E o mundo irá aborrecer os discípulos Porque eles não são do mundo Porque se fosse do mundo O mundo os amaria Veja bem A palavra também Ela é profética Mediante a coisas que acontecerão futuras Você percebe que após a morte Após a cruz Os discípulos vão ser perseguidos Pedro por exemplo Vai ser crucificado de cabeça para baixo Cada um vai ter uma morte terrível Estevão vai ser apedrejado Tudo isso por professar o nome em Jesus Aí Jesus vai dizer que todo aquele que seguir a ele Todo aquele que representar o nome dele Será odiado Será aborrecido pelo mundo É Cristo que está dizendo isso No evangelho de João no capítulo 16 Ele explica que o mundo jamais Vai amar aqueles que falam no nome do Cristo A igreja pode fazer a diferença A igreja pode fazer a obra social A igreja pode fazer o melhor para o mundo Só que a igreja sempre vai ser odiada pelo mundo Não existe o argumento do mundo amar a igreja Do mundo gostar da igreja Porque a igreja aponta o caminho de salvação Jesus não disse Eu sou um dos caminhos A verdade e a vida Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida O único caminho de salvação É através do Cristo Então a igreja aponta o caminho Representado pelo próprio Cristo Por causa disso A igreja vai ser sempre odiada Aqueles que levam a semente da fé Que carregam o nome de Cristo Sempre serão odiados A igreja sempre vai aborrecer o mundo E o mundo vai aborrecer a igreja Sabe? A partir do momento que a igreja Ela começa a ser amada pelo mundo É porque ela está fazendo a vontade do mundo Jesus está dizendo aqui, gente Em João 16 Que se vós fosse do mundo O mundo vos amaria Mas como vós não são do mundo O mundo irá vos aborrecer Entende? Por mais que a igreja faça de tudo pelo mundo Se ela desempenhar o papel do evangelho Ela vai ser odiada pelo mundo Por mais que ela ajude Que ela faça obra social Que ela abraça Que ela estenda a mão Que ela pregue o amor Que ela faça tudo Que o mundo quer que a igreja faça Ela continuará sendo odiada Porque a igreja aponta o caminho da salvação E se for ao contrário Ela não está sendo a igreja É bíblico a igreja ser perseguida É bíblico a igreja ser aborrecida pelo mundo É bíblico a igreja passar por perseguição Por calúnias, por afrontas É bíblico a igreja sofrer por amor ao evangelho Por isso se preocupe com qualquer tipo de igreja Que está muito parecida com o mundo Porque se vós fosse do mundo O mundo vos amaria Então se a igreja estiver muito parecida com o mundo Ela não está sendo igreja A igreja não pode ser igual ao mundo A igreja não pode ter a linguagem do mundo A igreja não pode viver pelo padrão do mundo A igreja não vive pela cultura do mundo A igreja tem a sua própria cultura Que cultura é essa? A palavra de Deus Em Josué capítulo 1 Deus disse a Josué Medita nessa lei de dia e de noite Guarda os estatutos Não se desvie nele Para que as promessas se cumpram sobre a sua vida Os nossos estatutos não estão baseados na lei do homem Mas sim na lei de Deus Quando eu guardo essa palavra Eu estou caminhando para o céu Eu estou vivendo os princípios que me levam para o céu Por isso é muito perigoso Quando eu participo de um evangelho Que compactua com o mundo Quando eu participo de um evangelho Que compactua com as coisas que estão lá fora Não há mensagem do Cristo nisso, amigo Não há padrão bíblico Para aqueles que professam A mesma cultura do mundo dentro da igreja A igreja tem que ser diferente A igreja tem que viver diferente A igreja vai ser aborrecida pelo mundo O mundo não vai suportar a igreja Porque a igreja prega contra tudo aquilo que o mundo faz A igreja sempre vai pregar contra o pecado Ela precisa apontar o pecado Ela precisa anunciar o pecado Para mostrar para o mundo Que esse caminho é o caminho de desgraça De destruição Porque o caminho de salvação É o próprio Cristo Então Jesus está ensinando aqui para os discípulos Que os discípulos vão ser perseguidos E que não é o servo maior do que o seu Senhor Está tudo dentro do próprio contexto Jesus fala que não é o servo maior do que o seu Senhor A ponto de Jesus ser perseguido E os discípulos também serão perseguidos Se o Cristo que é Cristo será perseguido Os discípulos também passarão por uma perseguição A gente percebe quando Jesus passa pela cruz E após ele ressuscitar na cruz O que acontece com os discípulos Eu não sei se você já ouviu falar Sobre um grande homem na época Chamado Nero O imperador Nero Ele vai disseminar o ódio contra os cristãos Ele vai perseguir a igreja Segundo a história Nero vai fazer um campo cheio de cruz Colocar muitos cristãos Os judeus Em cima dessas cruz Crucificados Fazendo a mesma coisa A mesma coisa que fizeram com Cristo um dia Um homem que vai procurar perseguir os cristãos Aqueles que professavam o evangelho Em Cristo Jesus Ou seja As palavras de Jesus aqui Elas se cumprirão após a ressurreição E o que é mais firme ainda O que é mais praticante ainda Essas palavras continuam Se cumprindo no tempo que nós estamos vivendo Você vê que hoje A igreja Ela é perseguida no mundo Você vê que o evangelho hoje Ele é discriminado em muitos lugares Talvez não aqui no Brasil A gente não sofra Uma perseguição na pele O que eu falo na pele É no sentido das igrejas Que estão no Oriente Médio Você vê gente morrendo em prol do evangelho Gente que não pode levar uma bíblia Gente que não pode ler a palavra Porque se ler Vai sofrer consequências Pelo fato de acreditar em Jesus Principalmente nesses países Que são muçulmanos São extremistas nessa área Acreditam no Islã E declaram isso como Uma única religião Que não pode ter uma outra religião Então você percebe como o evangelho é perseguido Agora por mais que aqui no Brasil Não tenha uma perseguição na pele A gente percebe que há uma perseguição nas ideias Qualquer lugar que você vá Que você diz que você é cristão Você já é visto de forma preconceituosa Há pouco tempo aí teve um caso Aqui no Brasil Na ministra Se não me falha a memória A ministra dos direitos humanos Que sofreu um preconceito Porque disse que quando criança Ela viu Jesus em cima de um pé de goiaba Então pelo fato de ter enxergado Jesus Quando criança em cima de um pé de goiaba Foi motivo de chacota pra mídia A mídia começou a discriminar essa mulher Pelo fato de ela ter visto Jesus E talvez se ela tivesse visto um alienígena Um alien em cima do pé de goiaba Se ela tivesse visto um disco voador Em cima do pé de goiaba Não teria tanta discriminação Mas a questão é porque ela viu Jesus Entende? Qualquer pessoa hoje que fala Que viu Jesus Que tem um encontro com Jesus Que fala que é cristão É discriminado Você vê que a mídia não respeitou A história dessa mulher Não respeitou a dor dela Não respeitou o sofrimento dela Não respeitou a história de Damares Simplesmente pegou e discriminou essa mulher Pelo fato de quando criança Ter visto Cristo Ter se encontrado com Cristo E que pra nós Verdadeiramente ela deve ter se encontrado com Jesus Porque uma criança que sobe em cima de um pé de goiaba Com a intenção de tirar a própria vida E não faz É porque alguma coisa aconteceu De forma intensa Que interviu naquela situação Pra que a vida fosse preservada Entende? Então as palavras de Jesus Continuam repercutindo nos dias de hoje Jesus está dizendo pros discípulos Jesus está dizendo aqui pros discípulos Cada um irá pra sua própria casa Tá todo mundo dizendo que tá comigo Tá todo mundo dizendo que me ama Tá todo mundo fechado comigo Tá todo mundo se aproximando Dizendo Jesus eu tô contigo Mas a verdade é que quando chegar a hora Vocês ficarão dispersos Cada um irá pra sua própria casa Em outras palavras Jesus está dizendo Quando a coisa apertar Vocês não conseguirão ficar comigo Eu vou ter que passar isso sozinho Eu vou sofrer sozinho Eu vou sofrer sozinho Quando a coisa apertar Cada um vai pro seu próprio canto Procurar abrigo Procurar segurança Vós sereis dispersos Percebe? Como essa palavra de Cristo Ela é profética também pra esse ano Quando a coisa aperta Muita gente que caminha com a gente Não caminha mais Muita gente que tá com a gente Quando a coisa aperta Se afasta As pessoas estão juntas Enquanto é um momento de glória Enquanto é um momento de sinais Enquanto é um momento de produtividade Enquanto tem dinheiro no bolso A porta tá abrindo As bênçãos estão se manifestando sobre nós Os sinais estão acontecendo A glória tá sobre a tua vida Você tá bem Você tá na prosperidade Uh! Tem muita gente que tá do teu lado E caminha contigo Mas quando a coisa aperta Você percebe que você fica sozinho Você percebe que você caminha sozinho Quando a coisa começa a apertar As pessoas te abandonam Entende? É... Existem pessoas Que vão permanecer do teu lado Até o momento que a coisa aperta Porque quando a coisa apertar Você vai ficar sozinho Você vai caminhar sozinho Muita gente vai te deixar Quando a coisa apertar Você percebe que ano passado Muita gente caminhava com você Muita gente tava contigo Mas quando a coisa começou a apertar No início desse ano Essas pessoas se afastaram de você E eu vou dizer pra você Não questione porque as pessoas te abandonaram Não murmure porque as pessoas te abandonaram Não deseje o mal delas Porque as pessoas te abandonaram Porque foi necessário Elas te deixarem Foi necessário você ficar sozinho Porque aquilo que você vai passar Você não vai passar com teu amiguinho Você não vai passar com teu coleguinha Você não vai passar com teu pastor Você vai passar sozinho Jesus tá tendo essa interpretação Quando ele diz aqui no texto Cada um pra sua casa E me deixarei só Jesus sabe que aquilo que ele tem que passar Ele tem que passar só Por mais que ele tenha feito discípulos Ele precisa seguir o caminho da cruz sozinho Porque Deus tem esse propósito pra ele É necessário ele passar por isso Por isso ele diz E passarei só E ficarei só Agora olha o que é lindo Ao mesmo tempo que ele diz Que ficarei só Ele responde pra ele mesmo Ele diz que os discípulos o deixarão Ele passará sozinho Mas não estará só Porque o pai estará com ele Entende? Por mais que as pessoas te abandonem Por mais que as pessoas te deixam Venham te deixar Te deixem Por mais que você caminhe sozinho Você nunca vai ficar só Cristo passará contigo Cristo estará contigo Em todos os momentos da sua vida Você vai ficar sozinho de pessoas Mas você não vai ficar sozinho de Deus Eu vou repetir isso Você vai ficar sozinho de amizades Mas você não vai ficar sozinho de Deus Você já parou pra prestar atenção Que existem coisas que você tá passando sozinho? Que não adianta você chamar teu amigo Chamar teu pai Envolver as pessoas Pra resolver os teus problemas Porque essas pessoas Não passarão com você Somente Deus vai passar contigo E é o mesmo que vai te fortalecer Pra você permanecer de pé Entende? Por que que você não caiu ainda? Porque a mão de Deus tá te sustentando Por que que tua casa ainda não quebrou? Porque a mão de Deus tá sustentando a tua casa Por que que você tá suportando Tudo que tá suportando Porque a mão de Deus tá sustentando você Por que que você não quebrou No momento que você achava que ia quebrar? Até parecia que ia quebrar Mas não quebra Porque o Salmo de número 125 Verso 1 diz Que os que confiam no Senhor São como um monte de cião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Jesus tá dizendo Eu ficarei sozinho Mas eu não estou sozinho O Pai está comigo Na verdade você nunca esteve sozinho Parece que você tá sozinho Mas Cristo tá com você Parece que não tem ninguém do teu lado Mas é Ele que tá sustentando você Em dias de crise Em dias de guerra Em dias de dificuldade Aí Jesus tá dizendo Aí Jesus tá dizendo para os discípulos Eis que chega a hora Que vós sereis dispersos Veja bem Se Jesus fala que Eis que chega a hora Jesus tá dizendo que Aquilo que está acontecendo Já estava programado Preste atenção nisso Quando Jesus diz Eis que chega a hora Jesus tá dizendo Aquilo que já estava programado Vai acontecer Quando Jesus diz Eis que chega a hora Ele tá dizendo É Eu vou viver agora O cumprimento Do que o Pai Determinou para mim Portanto Eis que chega a hora A palavra hora aqui Ela está ligada A um contexto Chamado tempo Tempo Que Deus Determinou Para que Jesus Passasse por isso Então na verdade Jesus Só vai passar por tudo isso Porque o Pai Já havia determinado Ok O Pai já havia determinado Por isso Deus Amou o mundo De tal maneira Para que todo aquele Que nele crê Não perecesse mais Viesse ter Vida Eterna Então é propósito Do Pai Jesus Passar por isso Eis que chega a hora Que hora é essa? É a hora Do Calvário É a hora Da ressurreição É a grande hora É a hora Que os nossos pecados Serão levados Na cruz Ele gritará Estará consumado Ou está consumado E nos trará Vida eterna Salvação Quando ele diz Eis que chega a hora Ele está remetendo A essa hora Ao processo Que vai levá-lo Para a cruz Para o Calvário Quando ele diz Eis que chega a hora Ele está dizendo Está chegando o tempo De eu cumprir O propósito Que o Pai Estabeleceu Para a minha vida E sabe o que Que isso Me traz A refletir Que tudo Que nós Vivemos Já estava Ligado A um propósito Que o Pai Havia Determinado Quando Jesus Diz Eis que chega a hora Ele está dizendo Eu vou viver O propósito Que o Pai Determinou Para mim Tudo Já estava Ligado Do propósito Você está Me ouvindo bem? Tudo Que você está Passando Já estava Ligado A um propósito Deus Já havia Desenhado A tua história A maneira Como você Iria viver A maneira Como você Iria se relacionar A personalidade Que você teria O caráter Que você tem As pessoas Que você conheceria Os lugares Que você chegaria Eu não sei Se você crê Mas como eu creio Em propósito Eu acredito Que até o fato De você parar Para ouvir Essa palavra Deus já havia Escrito isso Tudo ligado A um propósito Tudo ligado A algo Que não fugiu Ao controle De Deus Porque a gente Tem o costume De achar Que Deus Perdeu o controle Quando as coisas Estão dando errada Mas na verdade Deus nunca perdeu O controle De nada O fato De você estar Passando por uma Porta fechada O fato De você estar Sofrendo com teu Filho Com teu pai Com a tua mãe Com teu tio O fato De você passar Por problemas Não significa Que Deus Perdeu o controle Pelo contrário Isso faz parte Da história Que Deus escreveu Que lá no final Vai dar certo Por isso que o pai Cristo está dizendo Eis que chega a hora Jesus sabe Que no final De tudo isso Vai ter salvação Para o homem Só que Para que haja resultado Tem que passar Pelo processo O processo É doloroso Cristo sabe Que é doloroso Tanto sabe Que no Getsemane Ele vai falar Para o pai Se possível Aparta de mim Esse cálice Só que Jesus Sabe Que ele tem Que passar Ele tem Que viver Sabe Ele tem Que sentir No corpo Na pele A dor O sofrimento Para levar O pecado Da humanidade No seu corpo Então Cristo tem Que passar Por isso Isso já Estava ligado Dentro de um propósito Deus já havia Determinado Que Cristo Passaria por isso Então ele vai passar Porque ele entende Que aquela hora Já havia sido Reservada por Deus Para que ele passasse E por mais que seja Sofrimento É o castigo Que nos traz A paz É o castigo Que nos traz Alegria Que nos trouxe Salvação Que nos trouxe Cura Que nos trouxe Milagre Que nos trouxe Restauração Que nos trouxe Libertação Porque nele Fomos curados Sarados Transformados Aí Jesus diz Eis que chega a hora E tenho-vos dito isso Para que em mim Tenhais Paz Presta atenção Nisso aqui Jesus vai O contexto inteiro Do capítulo 16 Até o capítulo 17 Explicar para os discípulos Algumas coisas Que irão acontecer Aí depois de tudo isso Eu estou lendo O final do diálogo De Jesus Para os discípulos Aí Jesus vai dizer No final do diálogo Assim E tenho-vos dito isso Para que tenhais Paz O que é isso Que Jesus está dizendo Que os discípulos Serão aborrecidos Pelo mundo Que o mundo Vai perseguir os discípulos Que os discípulos Precisarão levar Sua cruz É É É Que os discípulos Passarão A mesma coisa Que Jesus está passando Então Então tenho-vos dito isso Isso Que eu acabei de dizer E eu disse Tudo isso Para que tenhais Paz Então Jesus está Revelando O que vai acontecer Para que os discípulos Tenham paz É mais ou menos Isso aqui É Deus revela Algumas coisas Que vão acontecer No futuro Talvez coisas Que você esteja Passando hoje Que sabe Que é fruto Do que Deus Já falou ontem E que Deus disse Que um vento Sopraria Que problemas Viriam Que pessoas Te deixariam Que dificuldades Você enfrentaria Talvez você Está passando hoje Resultado de coisas Que Deus já Falou com você Aí Jesus está Dizendo Eu tenho Vos dito isso Para que tenhais Paz Eu revelei Antes Para que você Entenda Que lá na frente Quando o problema Vir Eu Continuo No controle É para que você Tenha paz No meio da guerra É para que você Tenha paz No meio do sofrimento É para que Quando a coisa Apertar Você nunca Pensar Que Deus Te deixou Ou te desamparou Mas que tudo isso Estava ligado Dentro de um propósito Então Deus Havia falado Do que aconteceria Para que você Tivesse paz Você vai passar Vai acontecer Eu não vou Te livrar disso Olha o que diz Aqui em João Capítulo 17 No versículo 15 Quando Jesus Está rogando Pelos discípulos Jesus ora Pelos discípulos E no verso De 15 Do capítulo 17 Diz assim Não peço Que os tires Do mundo Mas que os Livre do mal Jesus não está Pedindo aos discípulos Jesus não está orando Para que o Pai Tire os discípulos Do mundo Mas Jesus está orando Para que o Pai Os livre do mal Senhor Não ranques Desse mundo Mas os livre do mal Permita Eles passarem Pelo mundo Mas faça com que Eles vençam o mundo Permita com que Ele passe Por esse mundo Mas fortaleça Ele diante Das adversidades Fortaleça Ele diante Do sofrimento Diante Das crises Portanto Tenho Vos dito Isso Para que tenha As paz Deus revela Antes O que você vai Passar Para que você Tenha paz Naquilo que vai Enfrentar Para que você Entenda Que Deus Nunca Perdeu O controle Da sua casa A Jesus termina O diálogo Com os discípulos Dizendo Mas tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Porque Eu venci o mundo No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu Venci o mundo A palavra bom ânimo Aqui Ela está ligada A três expressões Principalmente Coragem Força E perseverança Quando Jesus Está dizendo Para os discípulos Tem de bom ânimo Ele está se referindo Pelo menos A essas três palavras Coragem Força E perseverança Tenha coragem Não deixe o medo Fazer vocês Recuarem Recuarem Não deixe o medo Fazer vocês Retrocederem Não deixe o medo Paralisar você Não deixe os medos Paralisarem A vossa alma Tenha coragem Tenha ânimo Tenha bom ânimo Força Força Para permanecer De pé Perseverança Sabe o que significa Perseverança 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 Significa Continuar Quando nós não temos Mais forças Continuar Quando não temos Mais forças Perseverança É você Continuar tentando Mesmo quando as forças Acabam Continua Por quê Porque você não está só Aí Jesus diz No mundo tereis aflições Tenha de bom ânimo Porque eu venci O mundo Sabe o que significa isso? Jesus venceu o mundo Quando Jesus está dizendo Eu venci o mundo Aqui Ele não está falando Do exemplo dele De Deus Ele não está falando Que Deus Venceu o mundo Ele está falando Primeiro que ele Como o homem Venceu o mundo Ele está falando Também Para os discípulos Como o homem É importante Você ter essa Interpretação Jesus está vencendo O mundo Como o homem Ele é Deus E teria muito bem O poder De vencer Tudo Com o seu poder Mas ele vai vencer O mundo Como o homem E como o homem Ele vai sofrer Todas as dores Todas as tentações Que o homem Pudesse sofrer Tanto vence Como o homem Que se você ler Mateus capítulo 4 A todo tempo O diabo Tenta Jesus Para que Jesus Mostrasse a sua divindade Tu não és filho de Deus Por que tu não pega Essa pedra E transforma em pães Tu está com fome Jesus poderia fazer assim E transformar a pedra Em pães Mas por que Jesus Não fez isso Porque Jesus Teria que vencer O diabo Como homem Era muito fácil Para Jesus Transformar uma pedra Em pão Só que ele não poderia Vencer o diabo Como Deus Porque como Deus Ele venceria De forma fácil Ele tem poder Ele tem autoridade Só que Jesus Veio na terra Para sofrer As mesmas tentações Que o homem sofreu Sofrer O mesmo sofrimento Que o homem sofreu Na carne Levar na carne Sentir na carne Vencer na carne Entende? Então quando Jesus Está dizendo Eu venci O mundo Jesus está dizendo Cara Se eu venci Você vai vencer Eu passei E você também Vai passar Você vai suportar Porque alguém vai dizer Não, mas Jesus era Deus Ele era Deus Mas ele venceu como homem Então se Jesus venceu Você também pode vencer Ele te dá força Para vencer Ele sustenta você Em tempos de crise Então fique com essa palavra Que Deus abençoe Sua vida Deus abençoe Sua casa Eu quero orar Por você nesse momento Deus aqui tem Pessoas que ouviram A tua voz Pessoas que estão Passando por sofrimento Por dificuldade Por crise E sabe que Esse tempo Que nós temos vivido É um tempo difícil Mas o Senhor disse Que no mundo Nós teremos aflições As aflições Fazem parte desse mundo O Senhor não nos tira do mundo Mas o Senhor nos livra do mal Por isso nos guarde Senhor Nos proteja Abençoe essa pessoa Ajude ela a vencer As adversidades do cotidiano Fortaleça a fé de cada um No nome de Jesus eu oro Profetizando paz Amém E amém Amém Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua casa Se você quiser se inscrever No meu canal no Youtube Eu tenho um canal lá Tem gente que não sabe Passa lá no Youtube Coloca PR.RodrigoSantana Com dois N's Se inscreve no meu canal Tem mais de 250 vídeos lá E você vai poder ser edificado Pelas minhas mensagens Tem mensagens completas minhas Tem clipes meus de pregação Tá bom? Então se inscreve no meu canal Se você tem Instagram Você pode me seguir no Instagram também Tem frases minhas lá Assim como também tem no Facebook Coloca lá no Instagram PR.RodrigoSantana Com dois N's E você também vai ser edificado Através do meu ministério Tá bom? Você que é daqui do Rio de Janeiro Hoje eu vou estar dirigindo O curso de libertação em minha igreja Igreja Metodista Ministério Um São e Milagre Em Bangu Às 19 horas Tem a nossa campanha lá E você é convidado Pra estar comigo Tá bom? Deus te abençoe Pai do Senhor Jesus Até breve Lembrando que toda quarta-feira Às 2 horas Eu entro ao vivo Com um pão diário Pra estar abençoando a sua vida E liberar uma palavra Pro teu coração Através da minha página No Facebook Deus te abençoe Pai do Senhor Tchau